Jojo Toddynho denuncia ex que pediu 50 mil reais para não vazar nude. Antes de falarmos sobre essa história do nudes de 50 mil reais, toda essa história, todo esse rolo da Jojo Toddynho, vamos entender melhor toda essa história também do namoro relâmpago, né, da fazendeira, da vencedora da fazenda. No último dia 3 de abril, decorem, 3 de abril, Jojo Toddynho foi às redes sociais para dizer que estava apaixonadíssima e contou que estava namorando o zagueiro do São Caetano, Polidório Júnior, sabe? Que bonitão lá. Então, os fãs e amigos da Jojo desejaram felicidades ao casal e ela toda apaixonada, gente, escreveu assim, abre aspas. Conheci o Júnior, me apaixonei, foi depois que eu saí da fazenda. Estou envolvida com o Júnior. Ele é uma pessoa maravilhosa e a família dele também. Não queria expor porque está tudo muito recente, foi tudo muito intenso entre a gente. O futuro a Deus pertence, contou ela nos stories. Mas, logo depois, veio a bomba. Como diria meu amigo Nelson Rubens, tá, gente? No dia 5 de abril, dois dias depois de assumir o romance com Polidório, Jojo Toddynho anunciou que está solteira. Ela anunciou isso, dois dias depois, gente. Tadinha. A fazendeira voltou às redes sociais e contou aos seguidores que estava livre. O término do relacionamento teria ocorrido após a cantora descobrir que outras mulheres também estavam se relacionando com o danadinho do jogador de futebol. Olha aí. De acordo com a colunista Fábio Oliveira, a modelo brasileira Cristina Mendonça, que mora cinco anos na Itália, seria uma das mulheres com quem Polidório se relacionava. Ainda de acordo com a colunista, gente, a modelo teria descoberto, por meio da imprensa, que o zagueiro estava namorando Jojo. Como assim? Que babado é esse? Que horror, né? Pensa que acabou? Que nada, gente. Agora vem a história dos 50 mil reais. É, 50 mil. Um ex-a-fé da cantora pediu a ela 50 mil reais para não vazar o nudes da funkeira. O ex pediu que ela fizesse um pix de 50 mil reais para a conta dele. Desta forma, não deixaria vazar o nudes. Jojo faz um pix aqui na nossa conta também, viu? Você tá rica aí, ganhou a fazenda, né? Acho que é absurdo, gente. Que horror fazer isso, né? Segundo o site Ken, Jojo compareceu a uma delegacia do Rio de Janeiro no último sábado e registrou um boletim de ocorrência contra o dito cujo. Tá mais do que certo, tem que ter feito isso mesmo. Arrasou, Jojo. É isso aí. De acordo com o Fábio Oliveira, a Jojo afirmou que o ex-a-fé tentou extorquir por ciúmes. Como assim? Abre aspas. Ele falou que ia divulgar a foto só porque eu comecei a namorar dor de cotovelo. Porque eu nunca assumi ele. Na verdade, a gente saía, não éramos namorados. Eu não sou obrigada a assumir ninguém. Sou uma mulher livre. Ele tem que entender isso, declarou Jojo, a querida Fábio Oliveira, tá? A identidade desse moço não foi revelada. Se alguém souber de alguma coisa, envia aqui pra gente, tá? A gente já solta aqui no canal. Não tem isso não com a gente aqui, não. Já solta. Manda aqui pra gente. Agora, voltando a falar de Polidoro Júnior, lá o jogador. Ele deu uma entrevista para o site Ken. Contou que registrou um boletim de ocorrência no 30º Distrito Policial. Aliás, gente, no 30º não, no 3º Distrito Policial de Santo André, tá? Aqui em São Paulo. Contra a modelo Cristina Mendonça. Que alegou que ele mantinha uma relação amorosa com ela e com outras mulheres. E simultaneamente com o Jojo Todinho. Ainda ao site Ken, o atleta disse que está com a consciência tranquila, limpíssima. Depois que terminou com o Jojo Todinho, tá? Que ele saiu decente da história. Tá certo. Abre aspas. Esse relacionamento foi da cabeça dela. Na semana passada eu a vi. E já tinha ficado com ela em 2020. Foram as duas únicas vezes que a vi na vida. Ela me colocou como safado na história. Mas eu não tinha firmado nada com a Jojo ainda. Assumindo um relacionamento publicamente, como fizemos no sábado. Justificou ele, tá? O bonitinho. É, pessoal. O babado é muito forte mesmo. Mas a gente sabe que a Jojo sempre foi muito clara e muito sincera. E ela sempre preservou muito a sua vida pessoal, né? Realmente a gente nunca viu tanto a Jojo falar sobre os relacionamentos dela, não. Ela sempre foi muito discreta. Mas, pelo visto, a cantora tá passando uns maus bocados, né? Nessas relações amorosas. Então eu desejo boa sorte pra maravilhosa Jojo Todinho. A Málise que vem para o bem, viu, amiga? É isso aí, não. Você foi certa. Fui lá na delegacia. Denunciou o danado lá. É isso aí. Vamos tentar descobrir quem é. Me sigam lá nas redes sociais. Arroba Liza Gomes Repórter.